Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso de gonna. Let's get started! Gonna significa ir. É a contração de going to. Repita as frases em inglês. Eu vou imprimir esta lista. I'm gonna print this list. Eu vou dar uma chance. I'm gonna give it a go. Eles vão me ajudar a corrigir isso. They're gonna help me straighten it out. Eu vou te dizer porquê. I'm gonna tell you why. Ele vai resolver as coisas. He's gonna work things out. Eu vou ter que treiná-lo. I'm gonna have to train you. Nós vamos conversar um pouco. We're gonna have a little talk. Eu acho que vão embora. I think I'm gonna go. Eu acho que eu vou precisar disso. I think I'm gonna need it. Eles vão servir sorvete. They're gonna serve ice cream. Way to be responsible. Thanks for watching. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembre de dar like no vídeo, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. And until next time. E eu vou te ler. E aí E aí Obrigado.